Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje a gente tá aqui pra mais um videozinho daquela meio que série que a gente tem aqui do canal De jogando mods que ninguém nunca jogou Se ninguém jogou, nunca jogaram Não sei porque que eu coloco ninguém nunca jogou, mas tudo bem Então vamos lá, vou colocar aqui por popularidade E vamos pra última página Aquela velha tradição, né, vamos dizer assim Ó, tem esse aqui, James Post, veículos modernos Ah, é legal, hein E tem outro mod aqui que é o mod do quê? Do Bleach? Ah, sim, cara, vamos ver Acho que já dá pra gente testar só eles mesmo Cara, teve um monte de mod que eu tive que baixar junto com o mod desse cara, tá ligado? Deu muito mais trabalho do que eu imaginava pra conseguir instalar esse mod Mas, ah, parece que tá certo aqui, mano Tem sete mods? Eu tenho certeza que eu só baixei um Como assim? Aqui, eu tô aqui, deixa eu ver Criar um mundo aqui, vou colocar no criativo Colocar carrão Ué, por que que tá a letra bugada ali, meu Deus? Vamos criar aqui um mundo O que que será que vai dar? Mas será que esse negócio vai funcionar mesmo? Ah, eu tô sem Optifine, então não vai ter shader, mas tudo bem Eu vou bem ali pra ver se... Aqui é um campo um pouco mais liso, tá ligado? Acho que a partir daqui eu consigo testar os casos Oh, apareceu, hein? Vou ver Ah, armas dos flans mod Meu Deus do céu Essas armas aqui tá... Nem aparece, mano Olha isso, que bugado Meu Deus do céu Que coisa feia Ah, mas pera Isso aqui é arma pro veículo Como assim, gente? Uma caixa de veículos Meu Deus, não Isso aqui é muito confuso Calma aí Eu quero veículo Ah, dá pra fazer uns aqui, ó Já tem alguns aqui, deixa eu ver O A10 Meu Deus O tamanho disso, senhora, mano Caraca, gigante, velho Vamos conseguir andar nele? Left shift to get out Como é que eu dirijo isso, meu Deus? Tá bom, calma Tá muito alto Pelo amor de Deus Olha isso, mano Caraca, bem feito, velho Tá bom Eu não esperava disso aqui ser até que bem feito, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Será que eu consigo passar assim? Ó Nossa Oh, que da hora, cara Meu Deus O que acontece se eu bater? Vamos ver Eu vou vir pra cá e vou bater Vai Aí ele começa a destruir umas coisas Meu Deus, calma Cadê eu? Cadê eu? Ele tá meio que se ajeitando, né Digamos assim Caramba, cara Que doideira, velho Cara, que da hora, mano Realmente tem uns veículos, velho Que que é esse Apache aqui? Nossa, ele é gigantesco também, velho Que da hora Eu vou subir nele aqui Vou subir Como é que eu levanto? Qual é, mano? Será que eu não sentei na parte do piloto? Acho que eu não sentei na parte do piloto Calma aí Acho que o piloto é aqui Isso Você vai ficar segurando espaço e ele levanta? Meu Deus Meu Deus Como é que eu... Vai, meu filho Levanta Não Cara, como é que ele levanta isso aqui, mano? Eu quero levantar Isso Tá levantando? Por que que ele fica indo pra trás? Meu Deus Olha eu ali Gente Vai, levanta, cara Ah, pelo amor de Deus Vai, não dá pra dirigir isso aqui, não Mano Quero nem saber Exploda Aquele ali é muito mais fácil de dirigir Do que esse helicóptero, cara Meu Deus Tem o Black Hawk Mas é um aviãozão também Deixa eu... Não é um avião, cara É um helicóptero Pelo amor de Deus É aqui que dirige? Ah, quase que é É do outro lado que dirige? Poxa, não tô entendendo mesmo, mano Vai, por favor Ligar o helicóptero Ô, gente, o que é isso? É que não dá pra ligar É isso É... Tá bom Isso aí não dá pra andar Simplesmente Se eu bater nele, ele desfaz algo assim? Não Ele não funciona, mano É um avião que não funciona Que tristeza Tem esse Shinnok Bonitão também Nossa, ele é gigante E tem a parte interna toda Que legal Ele também não dá pra... Ah, mano, por que, gente? Como é que eu vou? Eu tenho que clicar... Eu não sei, mano Eu tô tentando clicar as coisas aqui Não funciona, véi Simplesmente Fazendo um rodeado Esse aqui dá pra levantar Ah, agora tá saindo barulho, pelo menos Ele loftei a animação Gente Eu tô tentando controlar Não dá Simplesmente não dá Eu vou dando uma mexidinha ali na cabeça Mas eu tô fazendo o máximo isso Ele não levanta Ele não levanta Só vou parar de tentar ficar dirigindo esses aviões Vamos só dar uma olhada Como é que eles são mesmo Nossa, esse aqui é gigantesco Mano, eles são gigantes, né? No geral Muito grande mesmo Caraca, meu Deus Esse é o maior, véi Ai, desculpa Esse aqui eu vou querer dirigir Não quero saber Ele dá pra dirigir Aí, ó Caraca, isso é muito legal, cara Ai, ai, ai Olha isso, mano Caraca, muito da hora, velho Sério mesmo Isso é muito legal Eu vou tentar pousar, mano Vou tentar pousar direitinho Vamos lá Freia, 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 freia Pelo amor de Deus, freia Ele não freia Ah, é, ele não freia Tá bom Vai ficar aí O que acontece se eu derrubar ele? Nada O bicho é de pelúcia O que é esse Wolverine? Onde ele é Wolverine? É Wolverine, what the fuck Ah, ele é bonitão também Parece rápido Não sei dizer Deixa eu ver Tem uns outros aqui, mano Tem mais alguns helicópteros E algumas naves também Tem esse helicóptero de guerra E um tornado É, legal Eles são bem parecidos no geral Falar a verdade Achei interessante Tem um repair kit Pra eu reparar os equipamentos Que legal Tem um carro E tem uns veículos aqui Deixa eu ver Tem esse tanque Ah, esse tanque é brabo, hein Ih, esse aqui tá bugado Ah, que triste Vamos ver Eu posso atirar? Atira? Atira! Acho que eu preciso dar bala Eu não sei usar bala Basicamente Como é que eu dirijo, papai Quero dirigir, cara Ah, meu Deus do céu Vai que eu tenho que colocar gasolina Nesse bagulho, velho Tem bancada de trabalho De veículo Gente do céu Tem a bomba na pau Como é que funciona a bomba na pau? Eu não posso jogar ela, né? Cara, tem umas munições aqui, né? Será que eu consigo colocar elas? Deixa eu ver, tipo Vai, vai Por que que não vai? Ah, não vai Simplesmente Não funcionou Não sei porquê Tudo bem Vamos pro próximo Que é o Humve Que é só um veículo de guerra, parece Nossa senhora A velocidade dele é... É incrível, né? Mas é modesto Sei lá Mas roda quadrada Que doideira, cara Não, vamos subindo Tá bom Legalzinho Tem esse outro tanque Que é um leopardo O nome dele Nome diferente De novo eu tenho essa visão aqui E eu consigo andar? Não Sabe porquê? Porque não É por isso que não funciona Tem outro tanque Que é o Abrams Que tá bugado Mas dá pra usar ele? Meio que dá E tem esse T Que é um tanque de guerra Sei lá Que tanque que não é de guerra Mas tudo bem Tá bom Nenhum deles eu consegui andar Achei bem triste, mano Eu queria andar com eles, véi Esse aqui é o maior, hein Nossa, e ó Que tá sem textura Olha ele, gigantão, véi Bem interessante, mano Eu achei que eu tenho armas Mas no final das contas Parece que não tem, não Ah, tem as coisas aqui Pra você construir Ah, tem um tanque aqui, ó Onde que eu coloco esse Tem mod Onde que eu coloco? Cara, não sei colocar Aqui no tanque A gasolina, sério Não sei colocar mesmo Não sei, mano Ah, que triste Vamos dar uma olhada aqui Coisas de time Ah, você pode colocar Mastro de bandeira Invocador de itens Tem jogadores O que é esse invocador de itens aqui? O que eu posso fazer com ele? Oh, que? O que que me deu? Oh, ele tá me dando alguma coisa Invocador de jogadores Invocador de veículos E tem mastro da bandeira também Bandeira feia? Desculpa a sinceridade, velho Pô, tá feia, hein E não dá pra tirar, cara Ela fica obrigatoriamente Olha, mano Coisas de mecha Nem tem isso no jogo Que eu acho que tá em desenvolvimento também, né Tem que levar isso em consideração Cara, eu queria muito Muito Usar essa napalma aqui, tá ligado? Como que usa isso, cara? Por favor Será que é só sobrevoar e jogar? Não, não é Ah, eu tentei, cara Ah, beleza, mano Esse mod é bem legal, velho Bem legal mesmo, mano Sério, muito bem feitinho Tem muita ideia aqui Que dá pra fazer com isso, tá ligado? Nossa, dá pra montar uns mapas diferenciados Dá pra fazer bastante coisa, mano Achei bem legal E os veículos são bem feitos Apesar de tudo, sabe? Eles são bem simples Mas a variedade é grande E é bem legal, mano Achei muito da hora É bem, vamos pro próximo Porque senão a gente só vai ver esse mod aqui Esse próximo mod é de Bleach Eu espero que funcione, né Vamos lá A mano tá abrindo aqui Vamos ver o que vai ter nele É Bleach, né? Então vamos ver Botar no criativo Vamos entrar lá no mundo O mod tá em desenvolvimento De acordo com o cara que tá fazendo Não sei Tava lá escrito, né? Oh, que legal Dá pra ser um Shinigami Um Quincy Um Hollow Ou um Shinigami Ah, eu vou usar um Shinigami mesmo Eu tenho uma Badge Que é tipo um... Não sei o negócio de Shinigami ali Não sei o que é isso Right Click Botão direito eu uso a minha habilidade E R eu troco a minha habilidade Ah, eu tenho essa espada Uma Asa Uchi Eu tenho essa roupa Que da hora, velho Que da hora Botão esquerdo Ah, eu queria em teoria Usar a minha habilidade Não sei como que eu uso a minha habilidade Será que eu tenho que usar em alguém? Não Eu tenho uma espada É isso Shinigami 3 Isso quer dizer, Jesus Olha, nossa, mano Dá um ponto de armadura o bagulho, velho Essa espada é bem forte também Dando por golpe 7 É uma espada de diamante Tá bom, isso já é bem legal Mas deixa eu ver Posso guardar a minha espada Que legal Da hora, da hora Clicando no R Eu troco a minha habilidade Parece que eu não tenho nenhuma habilidade No momento Deixa eu ver aqui Eu tô no modo criativo agora, né? Obviamente Peraí, ela tá desativ... Peraí, minha habilidade tá desativada? Não tô entendendo Parece que eu não tenho habilidades mesmo Ah, eu fiz uns testes aqui Acho que eu tô sem habilidade mesmo no momento Tem aqui um poder de Shinigami Nossa, elas são bem diferentão Bem poderoso o bagulho Essa aqui eu não consigo utilizar Não sei muito bem pra que ela serve Tem esse Tenshintai Que eu não sei o que que é Ahn... Você é meu inimigo? WTF? É que ele parece um shitposte, sei lá Tem esse Heiatsu Que eu não sei o que que é Alguma habilidade também Tem experiência de poção Ahn... Poção de experiência Experiência de poção E tem uma pílula de alma Que reseta, parece Ah, eu vou tomar essas poções aqui de experiência Ah, eu peguei um Tenshintai Tenshintai Como é que você tá, meu filho? Ô, meu pivo Meu Deus do céu Então eu vou melhorando de nível Eu vou ganhando mais armadura e mais coisa Que interessante, cara Vou... Ah, nível 50 acho que é o máximo Tá Poder de alma O seu Zanaptico é a... Ele almeja com... O meu Zanaptico Ele... Porra, é essa, mano? O Zanaptico, ele vai ser... Acendido, digamos assim Liberado com o tipo de alma que eu tiver Is Awakened, Coward Name Zabimaru Tá, eu só tenho esse então Pelo que eu tô vendo Uh... Uh... Que que é isso, meu Deus? Meu Deus, que que é isso? Coisa estranha Eu não tenho um Bankai ainda Que que isso quer dizer, gente? Que que é isso? A minha espada não para de mudar, véi? Cara, eu só tenho essa espada muito maneira aqui, né? A espada é maneira, véi Não vou negar Isso aí é bem maneiro Que é um Tenshintai Ah, o Espírito Zabimaru O que que isso quer dizer? Deixa eu... Ah, eu posso jogar a minha espada neles Uma coisa assim Eles são meus amigos? Não, eles não são meus amigos Eles dão muito dano? Ah, não dão muito dano É que eu tô bem forte também, acreditou Tome 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 Eu tenho essa habilidade aqui Eu não sei muito bem o que que ela é Eu não sei se te blitz, então Eu não sei, tá ligado? Então Eu queria muito ter um Bankai O que que significa ter um Bankai? Nossa, a minha espada é muito forte, véi A minha espada é muito poderosa Ah, eu liberei um Bankai? Eu liberei Bankai? O que que eu faço? Eu não tenho Hayatsu Por quê? Nossa, eu vou ter que tomar muitos Hayatsu aqui, sério Nossa Senhora Ah, ele tá aumentando gradualmente ali Ah, tá bom Então, vamos esperar Uma eternidade depois Tá, agora eu tenho alma suficiente ali pra fazer um Bankai Vamos ver como é que vai ser Tô aqui no Bankai, vamos Que que é isso, meu Deus do céu? Que coisa estranha, velho What the fuck? Deixou pra fazer um Tenchintai Aí veio mais um Zabimaru Vamos ver Eu tenho um Rikotsu Rikotsu Taiho? Nossa Senhora, você dá muito dano Meu Deus, eu tô lotado de Riyatsu ali, véi Tome Tome, toma mais um Tome Uh Velho, isso é muito poderoso, véi Sério Ele tá recarregando, vamos ver Nossa, é muito poderoso isso, meu Sério Vai Eu vou tirar nele Não serviu de nada Matei ele à toa Beleza Olha que incrível essa habilidade aqui que eu tenho Cara, que doideira, véi Que isso, mano O que esse bicho quer dizer? Eu não faço ideia É complicado, não tenho noção nenhuma do que é isso aqui Ah, tô me sentindo bem poderoso Vamos ver o que são esses bichos aqui, mano Tem um Speed Hollow Eu imagino que ele seja rápido É, ele é rápido Não, não é rápido não, pera aí Meu Deus, meu jogo travou Ah, não é possível Ah, não Ah, não é rápido Não Ah 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 Legenda Adriana Zanotto